Olha lá na doideira, o cara botou fogo, olha lá, o fogo tá indo pra casa dele mesmo Na doideira, olha lá Agora ele tá lá, ó, tentando apagar Tacou fogo E aqui na frente o fogo tá descendo pro lugar que eu falei Que se ele atingir, ele queima a rede elétrica todinha E até agora a bombeira não chegou aqui não, hein É sacanagem, né? Comil coisa pra fazer Aí o vizinho me vai, bota fogo na vegetação, olha lá, o fogo avançando Na direção da casa de um morador aqui da Ortega Arrabal, no bairro Aeroporto E tem que ficar aqui vigiando o fogo Já pedimos bombeiro várias vezes pra eles virem pra cá e nada de bombeiro vindo E lá pra cima tem mais fogo ainda E o fogo, ó, tá indo na direção da casa, vou mostrar os senhores aqui É num barrão, como vocês tão vendo, a casa vem ali, ó E o fogo só avançando E se esse fogo descer pra cá, ó, ele ainda queima a rede elétrica Deixa o bairro aqui, a parte alta do bairro Aeroporto Sem luz, tudo na doideira de um morador sem ter o que fazer Que botou o fogo ali, ó E aí E aí E aí